A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Padre Haroldo. Nesse momento, quero receber esse convidado especial aqui. Ele que é presidente do Instituto e vai nos ajudar a conhecer um pouquinho mais do padre fundador dele e da história bonita que ajuda tantas pessoas a restaurarem as suas histórias. Por favor, Beto Zidóia, chega até aqui para a gente conversar. Bom dia, meu irmão! Bom dia, José! Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer, tudo bem. Obrigado pela presença. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Alegria estar aqui conosco. E a gente vai começar conhecendo a história desse padre, não é? Que não é natural do Brasil, mas que veio pra cá graças à providência divina e que teve a inspiração de ajudar tantas pessoas. Quem que foi esse padre Haroldo? O padre Haroldo é... O padre Haroldo está com 99 anos e meio. E nasceu em 1919 no Texas, Estados Unidos. Fazendo um breve resumo da vida dele. Na sua juventude, ele entrou para o exército americano. E num dia muito especial, em cima de um caminhão do exército, parando numa rua de uma cidade, num caminho do caminhão do exército, ele olhou pra uma livraria e tinha uma cruz. E o olhar dele pra essa cruz foi um olhar que mexeu muito com ele. Sentiu um chamado ali. A partir daquele momento, que ele disse que os olhos dele não conseguiam desgrudar da cruz, ele foi procurar estudar a vida dos santos, se aproximar da igreja. Isso foi um caminho pra, algum tempo depois, estar no noviciado jesuíta, no Texas. Depois disso, iniciou uma obra muito grande na cidade de El Paso, Texas. Uma região que é fronteira com o México. Com muita briga de gangues, o padre Haroldo costumava me falar que não tinha uma semana que não tinha um cadáver de um jovem na porta da casa dele. E ele, com um trabalho com a juventude, com o esporte, com uma série de coisas, e também com uma religiosidade muito cativante, ele transformou a vida daquela cidade de El Paso de uma maneira que hoje, em El Paso, existe a Avenida Faderham. Tem uma grande avenida em El Paso em homenagem. Em 1964, os padres jesuítas enviaram, americanos, enviaram para o Brasil um grupo de padres para atuarem aqui no Brasil. O padre Haroldo veio junto com esses. E chegando aqui, logo se instalou na região de Campinas, foi morar numa casa, numa região de muita vulnerabilidade, uma zona de prostituição, próximo ao aeroporto de Viracopos. Ali praticamente foi o início de todo o trabalho de evangelização, mas uma evangelização bastante encarnada no sofrimento humano. A partir disso, ele criou um centro de formação profissional para pessoas carentes, que não tinham acesso. Depois, também, porque o interessante do padre Haroldo é que a caminhada dele, ele foi alternando momentos com uma criatividade, trazendo movimentos e uma religiosidade muito contagiante, como foi, por exemplo, em 1967, que ele criou o TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Eu já fiz. Para a juventude, eu já fiz também. Agradecer a ele, então, olha, dois TLCistas. Isso aí, é. Bendito seja Deus. Eu fiz em 1975 o TLC, foi aí também o meu início de caminhada. O ano passado, aqui no santuário, nós comemoramos os 50 anos do TLC, foi uma festa muito bonita, com 3 mil jovens de todo o Brasil presentes aqui, foi muito legal. O padre Haroldo também trouxe aí, nos seus retiros de oração no Espírito Santo, o embrião da renovação carismática, por isso ele é considerado um dos fundadores da renovação carismática. E, em 1978, aí ele fundou aquele que é hoje o Instituto Padre Haroldo, mas na sua gênese se chamava Oração Promocional, Oração e Trabalho, especificamente voltado para o acolhimento e o cuidado e tratamento de dependentes químicos. E ainda falando do Padre Haroldo, depois a gente fala do Instituto, e depois disso ele continuou ainda com uma série de outros movimentos, outras irmandades, como, por exemplo, a Fundação do Amor Exigente, que hoje, recentemente, foi reconhecido mundialmente como o maior grupo de auto e mútua ajuda do mundo. O Amor Exigente realmente está presente, acolhendo principalmente familiares de pessoas que sofrem com consumo de drogas, consumo nocivo, principalmente, e outras coisas. Mas, ultimamente, o último movimento que o Padre Haroldo fundou, e está firme, é o Yoga Cristã, porque o Padre Haroldo é praticante de yoga já há mais de 20 anos, e ele fez um encontro aí dessa espiritualidade oriental e ocidental, e fundou um movimento que é muito bonito. Os nossos acolhidos no Instituto, não obrigatoriamente, mas um grupo significativo, diariamente praticam a Yoga Cristã, que são movimentos da Yoga com a meditação e oração cristã. Bendito seja Deus! Olha, a gente está tão pouco tempo conhecendo a história do Padre Haroldo, e vê que cabeça, né? Que providência que Deus o deu, de ter uma visão sempre para frente do seu tempo, de criar coisas incríveis, e acho tão bonito que você contou para a gente, teve uma experiência a partir da cruz, que é a redenção, e hoje ajuda a redimir a vida de tantas pessoas. O TLC é um motivo desse, o jovem encontra seu caminho na igreja a partir do treinamento de liderança cristã, e esse cuidado que a gente vai especificamente conhecer hoje do Instituto Padre Haroldo, como você disse, tinha outro nome, agora com esse carinha desde 2009, não é? Tem esse nome de Instituto Padre Haroldo. E qual que é o grande foco, o grande objetivo que acontece na cidade de Campinas quando acolhe essas pessoas que, por qualquer motivo, acabaram se perder na dependência química, Beto? Tá. Então, eu gostaria de dizer assim, o Instituto Padre Haroldo, vou responder a sua pergunta, mas já de pronto eu quero dizer, se nós perguntamos, mesmo na cidade de Campinas, não precisa nem sair de Campinas, em todo o Brasil que o Padre Haroldo é conhecido, conhece o Padre Haroldo? Muitas pessoas conhecem, realmente o Padre Haroldo se tornou uma personalidade, não só Campinas, São Paulo, mas por todo o Brasil. E o que o Padre Haroldo faz? Aí a resposta é 100%, ele acolhe numa fazenda, dependentes químicos, para recuperação. E nós continuamos fazendo isso, mas isso é uma parte de tudo que compõe o Instituto Padre Haroldo hoje, que a gente está em três eixos de trabalho. Mas a questão da dependência química, especificamente, o acolhimento, ele é feito, eu li agora, semana passada, um livro do Papa Francisco dizendo sobre acolhimento e serviço. E aí ele conta um pouco, ele escreve o livro muito assim pautado na passagem do Bom Samaritano, aquele que não só encontra com o próximo e acolhe, mas que realmente serve. E oferece todos os cuidados, e depois teve o cuidado, no caso do Bom Samaritano, de levar ao médico e acompanhar isso até a situação realmente se resolver. Então, o Instituto Padre Haroldo, enquanto recuperação de dependentes químicos, tem esse acolhimento para servir e para transformar a vida das pessoas. Mas é importante dizer assim, enquanto recuperação de dependentes químicos, nós trabalhamos num método bastante específico que se chama comunidades terapêuticas. Eu estou aqui hoje chegando de um congresso aqui na cidade vizinha, um congresso de quatro dias, também um congresso de comunidades terapêuticas de todo o Brasil, que é um modelo onde as pessoas buscam, primeiro, voluntariamente o seu tratamento, não é um modelo para pessoas que não querem vir e que sejam involuntárias. E buscando isso, a força dessa transformação não vem da equipe profissional, que é muito importante, não vem do presidente, mas a força dessa transformação está entre os pares, entre a fraternidade que se forma numa comunidade terapêutica e a minha dor, o meu desafio, a minha dificuldade, você me ajuda. E a minha vitória, a minha superação, eu te ajudo. E esse dia a dia de comprometimento e compartilhamento da vida é terapêutico. e aí junto com isso vão uma série de profissionais, de psicologia, de assistência social, de enfermagem que vão dando esse caminho para a recuperação dos dependentes químicos. É tão interessante porque você não se sente sozinho, eu não sou o único que tem um problema, tem alguém que está passando pela dificuldade, pode ser até maior ou menor do que a minha, mas que ajuda. Eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade como essa em Florianópolis e você vê como é diferente essa questão do tratamento, porque um se espelha no outro, mas vai se espelhar no problema, mas é na Fortaleza que ajuda a vencer. Quais são esses resultados que vocês têm acompanhado? Beto, em tanto tempo já que o Instituto está trabalhando, a gente tem acompanhado algumas fotos aí também desse momento de partilha, né? Isso. Quais são esses resultados que vocês têm observado nesses tempos aí em que o Instituto está atuando? Tá. Enquanto comunidade terapêutica, depois eu queria falar um pouquinho dos outros serviços também. Claro, claro. Enquanto comunidade terapêutica, nós temos um banco de dados cada vez mais realmente científico, com um número de dados cada vez maior e nós temos hoje um acompanhamento do residente, como nós chamamos, porque residem lá na nossa casa. No momento que ele entra voluntariamente até ele concluir o seu tratamento, o seu período de tratamento e depois, por mais um ano, nós estamos fazendo esse acompanhamento. A gente deseja que em breve a gente esteja acompanhando mais cinco anos, dez anos. Das pessoas que entraram, terminaram o seu tratamento, que pode ter sido de seis meses, de oito meses ou de quatro meses, porque hoje nós trabalhamos muito numa lógica do projeto individualizado, terapêutico, para cada situação, para cada família. E a nossa média, depois de um ano, das pessoas que estão em sobriedade, está por volta de 35%. Às vezes vai a 37%, às vezes vai a 33%. É importante ressaltar que a média mundial está por volta de 25%. Estou dizendo de assertividade ou o sucesso do tratamento ou pessoas ficarem em abstinência pelas comunidades terapêuticas. Além disso, o Instituto Padarudo também acolhe em regime ambulatorial, ou seja, aí não é uma internação, não é um acolhimento, e sim em consultórios onde as pessoas vivem nas suas casas e vão fazer esse tratamento em consultório. Isso depende muito do diagnóstico, da triagem, qual é o seu nível de comprometimento com a droga, qual é a situação, porque a comunidade terapêutica, uma internação é uma coisa, ela é muito, é para casos muito graves, de comprometimento muito grave. Às vezes chega uma mãe lá que encontrou um cigarro de maconha na mochila e aparece lá e eu quero internar meu filho. Calma, minha senhora, isso é uma situação pontual, vamos, os nossos técnicos, vamos... E tem a psicologia, enfim, tudo para auxiliar. Uma estrutura científica muito forte. O Beto estava dizendo para nós essa frente, dessa comunidade e quais são as outras frentes que tem do trabalho do Instituto? Então, aí nós temos, é, nós trabalhamos em três eixos de trabalho. Uma, essa que eu já falei, sobre os comunidades terapêuticas, os acolhimentos para a recuperação. A segunda, nós estamos completando 40 anos, né? Esse ano aqui é 40 anos do Instituto Padarudo. Há 20 anos atrás, mais ou menos, nós iniciamos os trabalhos de prevenção e o trabalho de prevenção hoje realmente é ali onde nós estamos pensando em futuro e investir o nosso esforço, a nossa oração, a nossa busca para a gente ampliar mais e mais os trabalhos de prevenção. Esse prevenção seria desde para criança, aprendizado já na escola, ensino fundamental? É, desde seis anos de idade, ótimo. No contraturno escolar, que é obrigatório estar na escola, até 24 anos, a gente tem serviços dentro desse programa de prevenção. Estamos em três locais de Campinas, dois bairros de altíssima vulnerabilidade e risco e o terceiro é na nossa sede, atendendo um pouco mais de 500 crianças, adolescentes e jovens diariamente com atividades socioeducativas, formação de vínculo, esporte, vazio, alguma educação básica, informática e tantas outras coisas que a gente vai trabalhando na prevenção que nós entendemos e entendemos que realmente é onde mais se deve investir. Se alguém está nos assistindo agora e quer ajudar de alguma forma, o Instituto está aberto também para acolher esses voluntários, essas ajudas, como que faz? Ou até quem está lá na região de Campinas ou fora dela e quer ter alguma orientação de algum dependente químico que possa usufruir desses trabalhos, como que faz para ter esse acesso e esse contato, Beto? É, desculpe que eu deixei de falar do terceiro, do terceiro eixo. O terceiro eixo que nós temos, e aí já respondo também essa pergunta, o terceiro eixo que nós temos é no acolhimento residencial, mas aí não para tratamento, então nós temos quatro casas em Campinas que são vinculadas com a Prefeitura, quatro casas com assistência social, que são casas de passagem para adolescentes, casas de passagem para adultos, repúblicas para homens e repúblicas para mulheres, todas pessoas em vulnerabilidades que precisam de um lar, precisam de cuidados e a maioria delas são transitórias, até que elas tenham uma condição que possam sair. E uma casa, esse é um dos últimos serviços que foram, foi fundado, acho que já tem três anos aproximadamente, uma casa para gestantes e seus bebês até dois anos de idade, logicamente que muitas dessas mulheres também que estavam gestantes em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, e aí tantos bebezinhos têm nascido aí nessa casa da gestante, muito legal assim. Agora, e por último, e nós temos um programa também que permeia todos esses outros, que é o programa de trabalho e renda, junto com o programa de valorização profissional. Porque, se nós acolhemos, cuidamos, oferecemos tantas oportunidades para que essas pessoas superem essa condição de fragilidade, não ter a sua dignidade reconhecida, quando elas saem e não têm uma oportunidade de trabalho, esse é o grande problema. Cabeça vazia, oficina do demônio, diz o ditado, ter a sua renda, a sua dignidade, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande desafio para todos, a gente, nesse congresso que a gente estava sobre álcool e drogas aqui perto, em Campos do Jordão, a semana toda, com especialistas de todo mundo, o tema era esse, e a empregabilidade. Então, nós formamos, nós temos na nossa diretoria um professor de psicologia dessa área organizacional que montou um programa para nós, primeiro, um programa de preparação para as pessoas se apresentarem no mercado de trabalho, responder uma entrevista, um preparo para entender a questão vocacional e, segundo, para realmente a gente criar possibilidades das pessoas se empregarem. A gente tem lá um grupo das mulheres rendeiras, por exemplo, que estão fazendo oficinas de costura para fazer reforma de roupa, uma coisa simples e vai indo tão bem as pessoas, eu preciso fazer uma barra, tudo mais. Então, eu já tenho uma... É um dos programas que a gente tem, os serviços de geração de renda para a EBAs, não é nem geração de renda para o Instituto, para essas pessoas. As pessoas que queiram contribuir e nós precisamos muito de contribuição, realmente, a obra tem uma estrutura grande, nós atendemos 1.500 pessoas todos os dias, temos por volta de 190 profissionais que trabalham na obra, mais um grupo de aproximadamente 100 voluntários e estamos em 10 endereços em Campinas, um endereço rural, os outros todos na cidade e tem um custo importante. Logicamente, uma parte disso são convênios com a Prefeitura, Estado e o Governo Federal, mas tem uma conta importante que a gente depende da boa vontade, da sensibilidade de pessoas que queiram nos ajudar a manter isso adiante. Então, isso está no nosso site, é o padraroldo.org.br Está aparecendo na tela para você também, Já apareceu. Vai lá, facilita também. padraroldo.org.com estão todos convidados a conhecer o Instituto, a gente está sempre à disposição, é uma alegria e quem ama tem que ter essa alegria. Isso é outra marca registrada do padraroldo muito forte. Sem dúvida. Ele fala alegria, alegria. Muito obrigado, Deus e Pai, o nosso abraço lá para o padraroldo e o nosso agradecimento pelo Instituto e a gente divulga mais uma vez para você o site aí, é padraroldo.org.br ou no facebook.com barra Instituto Padraroldo e você pode ter as informações todas que o Beto disse para a gente. Mas e Pai, bem-vindo sempre ao nosso programa. Muito obrigado, José, os telespectadores, um bom dia, Deus abençoe a todos. Amém, assim seja. Beleza.